Nacional, Austelino Correia, que vai representar Cabo Verde na próxima Assembleia Geral da União Interparlamentar, que vai decorrer na sede daquela organização em Genebra, Suíça, entre 13 e 17 do corrente. 175 parlamentos nacionais marcarão presença no evento, que terá como temática central o aproveitamento da ciência, da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento sustentável, com Austelino Correia, a apresentar um tema relacionado com a regulação do uso das novas tecnologias e da inovação. A 149ª Assembleia Geral da União Interparlamentar vai decorrer em Genebra, Suíça, sede da organização, entre os dias 13 e 17 do corrente. O debate geral vai debruçar-se sobre o aproveitamento da ciência, da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento sustentável, com representantes de 175 parlamentos nacionais. Cabo Verde vai estar apresentado no evento através do presidente da Assembleia Nacional, que vai apresentar um tema relacionado com a regulação do uso das novas tecnologias e da inovação. Cabo Verde vai se centrar, sobretudo, na questão da regulação. Regulação da utilização ou do uso das novas tecnologias e da inovação. Como sabéis, a inovação, as novas tecnologias, a ciência, são muito importantes, sobretudo no mundo que nós atravessamos hoje. São importantes quando o uso for positivo. Por exemplo, nós podemos, através das ciências, da tecnologia e da inovação, desenvolver as nossas economias, os negócios dos países, nós podemos desenvolver a saúde, a educação e também a utilização das novas tecnologias poderá ajudar os países na questão da segurança, na segurança dos nossos territórios, territórios terrestres, marítimos e aéreos. Podemos também permitir-nos fazer um acompanhamento no sentido da prevenção das questões climáticas. Regra geral, nas reuniões da União Interparlamentar, é aprovado um ponto de urgência, versando sobre um tema de atualidade. Para nós, o importante seria a questão climática. Porque, como sabéis, nós, enquanto um pequeno Estado insular em desenvolvimento, nós somos muito vulneráveis, somos ilhas, somos muito vulneráveis. Então, precisamos de algum financiamento. Nós, quando dizemos, precisamos, os Estados insulares em desenvolvimento precisam de financiamento para fazerem face a eventuais consequências e efeitos das alterações climáticas. Para nós, esse é um ponto importante. Mas, se levar o tema que tem a ver com as guerras, com os conflitos, nós não estamos isolados no mundo. Geralmente, à margem do debate geral, ocorrerá um fórum dos jovens e um das mulheres, centrando-se sobre o cumprimento dos ODS 9 e 17 e o papel dos Parlamentos Nacionais no reforço da democracia e do fortalecimento do Estado de Direito. Igualmente, o presidente da Assembleia Nacional vai ter encontros bilaterais com parlamentares da Ucrânia, Alemanha e Portugal, cujo presidente da Assembleia da República visitará Cabo Verde em dezembro próximo.